Hora da arte, da cultura! Hoje tem muita dica de show, de festa de teatro e tudo de graça. Seven Cultural na TV. E é com o apoio do Governo do Estado de São Paulo que eu tenho o prazer de apresentar Seven Cultural. Hoje conversando com a orientadora de atividades culturais do SESI, a Carla Marco, que olha, vai trazer muita coisa boa pra todo mundo de casa. E o melhor é de graça! É isso aí, gente! Obrigada pelo convite, agradeço a Seven, ao Fernando. Obrigada! Obrigada, gente! E trazendo novidade boa pra cidade, numa emenda de feriado aí, que vai ter oportunidade pra todos os gostos, pra todo mundo se deliciar, seja na música, seja no teatro. Olha, Tiago York, aqui na nossa região, é isso mesmo? É isso mesmo! Esse gato vai aparecer aqui, a gente vai poder ver de pertinho. Sim, dia 13 agora, de outubro, sexta-feira, às 8 da noite, no SESI, no nosso espaço externo ali, espaço show, que fica bem do ladinho da avenida ali, que dá acesso ao SESI. A gente vai ter aí um super show, bem esperado aqui na região, que a gente sabe que ele já tava namorando de vir aqui há um tempo, então o SESI tá trazendo pra agradar todos os públicos, né? É isso, é verdade! É um show bem legal, porque ele tá com esse lançamento, né, dessa turnê, desse novo álbum dele, só que ele também vai passar pelos sucessos. Então, ao mesmo tempo, você que curte aí o estilo do Tiago York, além da beleza... É, né, a gente curte. Vai poder cantar junto os grandes sucessos e também conhecer as músicas novas, né, que ele tem feito aí nesses últimos períodos, né, que ele passou por uma introspecção, compôs bastante. Então vai ser uma oportunidade de todo mundo conhecer. Muito bom! E vamos falar também, porque tem show de mulher bonita na área, é, fãs da Kel Smith. E depois a gente vai falar como é que a gente faz pra garantir o nosso ingresso, a abertura dos lotes e tudo mais, pra um e pro outro. Exatamente! Olha, que linda! Kel Smith vem pra nos embelezar, nos encantar. E no dia 14, né, na seguidinha aí de Tiago York, também às 8 da noite, no mesmo local ali no teatro, na região do SESI, não é dentro do teatro, viu? Pra quem tá acostumado, né, a frequentar o SESI, esses shows estão numa área externa pra atender mais pessoas. Ah, mas gostoso! Bastante ingresso, vai ter uma área de alimentação. Fica uma cara de festival, né? Exatamente! E a Kel Smith, inclusive, ela foi escolhida por conta do público jovem, né? Esses shows, eles estão vindo junto com um festival chamado FestiVoz, que é um festival estudantil do SESI, né? Toda a rede SESI do estado de São Paulo, os estudantes foram convidados a participar e nós vamos receber a final desse festival. E a Kel Smith foi uma das mais pedidas pelos jovens, então ela vem pra fazer a premiação, a entrega dos prêmios, né? A cerimônia de premiação também. Ai, vai ser bem legal! Vai ser bem legal e bem emocionante. E eu perguntei pra Carla quando ela entrou aqui no estúdio, eu falei, eu sei que o SESI é tudo de graça, mas os shows também? Sim! Eu fiquei com essa dúvida, e você falou que é! Sim! E aí, como é que a gente faz a abertura de lote, reserva de ingresso? Pra esses shows, nós estamos trabalhando com liberação por lotes, né? Então, nas nossas redes sociais, você vai ter aí todo o calendário programado. A gente acabou de liberar, agora há pouco, o último lote. Então, quem ficou sem ingresso, já vai lá no site, já reserva o seu, é de graça. Só que tem alguns passo a passos, né? Primeiro, você precisa fazer um cadastro no nosso site, e aí, pra cada CPF cadastrado, você pode pegar dois ingressos. Legal! No dia do show, não precisa levar nada impresso, é só vir com o QR Code no próprio celular, um print... Facilita a vida. Facilita, não precisa ter aí desperdício de material, de nada, é só pelo celular. E caso você, por acaso, não tenha conseguido salvar o QR Code, a gente também consegue acessar pelo CPF de quem fez o cadastro, né? Quem fez a solicitação do ingresso. É bem tranquilo, esse é o sistema pra todas as atividades do SESI, sempre gratuito. E tem o telefone aqui embaixo também, viu? Se você for mais analógico como eu, pode ligar, né? Pode ligar, pode tirar dúvidas, tá? Se tiver qualquer problema com o seu cadastro, pode nos procurar, que a gente tá... É uma oportunidade também de vocês estarem a par de toda a programação, né? Porque sempre é o mesmo canal. Pelo meu SESI, você consegue todos os ingressos de Rio Preto e desse espetáculo também maravilhoso. Você já tá vendo as fotos, tá falando, mas nossa, é cada foto linda, o que que é isso daí? Esse é o espetáculo chamado Kafka e a Boneca, tá? Lindo, lindo. Ele vem, ele estreou lá no teatro do SESI da Avenida Paulista, é gratuito também, e é um espetáculo pra família, e é um grande musical. Então, pra quem gosta de musicais, né, que às vezes fala assim, ah, eu não tenho acesso, é sempre caro, não é pra mim, o SESI tá trazendo isso gratuitamente. Então, convido aí também a todos, por isso que eu disse que tem pra todos os gostos, né? Num final de semana show, no outro teatro, é só acompanhar e retirar o seu ingresso e frequentar, que a gente recebe com o maior prazer. A Carla falou, e é verdade, gente, não tem desculpa pra falar que, ai, não chega até mim, a gente aqui no Seven Cultural só está trazendo coisa boa, é cultura, é arte, por quê? Porque isso aí é pra todo mundo. Tá tudo aqui embaixo, bonitinho, do SESI, e eu quero aproveitar que eu tô falando isso, e dizer que você aí de casa tem que acessar, ó, sevencultural.com.br, o site tá novinho, reestruturado, e lá o Fernando caprichou, ele fez com todo o cuidado, pra que você de casa tenha acesso, não só o que a gente falou aqui hoje, né, Carla, mas também a todo o conteúdo e a todos os vídeos. Então, acessa lá também, e não esquece, não é que a Carla tá aqui, que são só esses daqui, não, viu? Você pode ficar por dentro de toda a programação do SESI, sempre que quiser. Obrigada, Carlinha. Eu que agradeço, espero vocês, hein, gente? É isso aí. Eu que agradeço,